Em reunião sucedida na Câmara Municipal de Alfenas, os vereadores aprovaram emendas para a concessão do restaurante popular para voltar ao seu funcionamento. O local está paralisado desde o início deste ano, em janeiro, devido a problemas financeiros. A concessão foi aprovada pela Câmara Municipal, a concessão do restaurante popular. E a novidade é que incluiu também a empresa filantrópica, que pode produzir um alimento mais barato e para a gente reabrir o restaurante popular. Porque quem sofre com o restaurante fechado é a população mais carente, que realmente precisa do restaurante popular para poder fazer seus almoços ou seus jantais. E também as pessoas que vêm de fora. Você sabe que a Santa Casa atende muitas cidades de fora. E esse pessoal muitas vezes chega aqui só com dinheiro para comer uma coxinha. O projeto será votado em segundo turno e, se aprovado, irá como última decisão para o prefeito. Depois disso, será aberta concorrência pública para exploração do local. A perspectiva é que dentro de alguns meses o local possa voltar ao seu funcionamento, com algumas exigências impostas pela prefeitura. A alimentação vai ser na faixa mais ou menos entre 4 e 5 reais, que na verdade deve ser 5 reais. O prefeito queria 4, mas na verdade a gente não tem como produzir um prato de alimentação mais barato do que 5 reais. A exigência é que vai ser repassado para a empresa, tanto privada ou filantrópica. E a empresa vai ser fiscalizada pela prefeitura ou pela secretaria de agricultura. E que o prédio vai ser concedido pela prefeitura o prédio e também tudo aquilo que tem lá dentro. Quer dizer, panela, fogão, sabe? É um restaurante montado. É só chegar, fazer uma limpeza, fazer uma reforma e voltar a funcionar o restaurante popular.